A partir de agora, Renascer Praise 20! E aí pessoal do Supergospel, tudo bem com vocês? É rapaz, olha onde a gente tá! Eu acho que a gente tá virando sócio, não é mesmo? Estamos aqui mais uma vez na FINAC do Rio de Janeiro para cobrir desta vez, adivinha o que? Renascer Praise 20! Moleque, 20? É muito CD! Duvido você aí em casa que é fã de Renascer Praise, saber todos os CDs que Renascer Praise lançou até hoje. Eu não sei, eu vou perguntar pra Bispa, ela tá lá, uma galera, e é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Valeu! São todos os filhos vivos do mal, mas nada é igual, o Deus é real e está aqui, foi ofertado, crucificado, ressuscitado, apenas por mim. Veio a minha esperança, nunca pode ser frustrada, o meu Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum, nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista, vem me dizer que eu não... Gente, olha que maravilha, olha quem é que tá aqui do meu lado! Bispa Sônia Hernandes, Bispa Sônia, muito obrigada, muito legal falar com você. E olha, eu tava falando aqui pra ela, que na fila todo mundo diz o quê? Tá falando pra mim que a Bispa Sônia é gata de verdade. E aí, Bispa Sônia? Olha, o que eu posso falar? Muito obrigada! Muito bom! Eu acho que a gente bebe da água da vida, come do pão do céu, isso nos renova, nos abençoa, nos dá o brilho que vem de Deus. Então, glória a Deus! Maravilha, né? Bispa, vigésimo disco, é muito CD, dá pra lembrar tudo de cabeça? Às vezes não, viu? Na boa, assim, tem música que eu começo bem, aí no fim, aí no meio, assim, eu invento. Mas tem tudo a ver! Ainda bem que tem a galera, né, do Renascer, que é enorme pra ajudar. Bispa Betel, vigésimo projeto do Renascer Prezi, arrasta a galera. Finac do Rio de Janeiro nunca esteve tão cheia, hoje tá cheiona pra ver vocês. Me conta um pouco do projeto. O projeto nasceu de uma palavra profética do apóstolo Estevam Hernandes, ano apostólico de Israel. E o primeiro a ser chamado de Israel foi Jacó. E depois de Betel, a vida dele foi transformada. Experiências fortíssimas com o Senhor que ele teve. Viveu a diferença daquele que serve e que não serve ao Senhor. Viveu a perseverança pra viver o seu grande sonho de amor. E, de volta a Betel, a casa de Deus, a casa do pão, ele pôde glorificar o Senhor que cumpriu todas as suas promessas. Inclusive, livrando de um passado de acusações e de ameaças. Bispa, são muitos. E marca, a gente percebe que marca a vida das pessoas, né? Não só dos membros da Renascer Igreja, mas de toda uma geração. Então, todo mundo, todos nós que estamos aqui, hoje temos uma música em especial, que é aquela que marcou. E os discos de vocês têm isso. E nesse, tem três canções que vocês regravaram de outros discos. Fala pra gente um pouquinho da experiência de reviver essas músicas. É muito forte e muito boa. Promessa é quase que o hino oficial do Renascer Preise. É difícil você falar Renascer Preise e não lembrar de promessa. Plano Melhor é muito forte, uma experiência que eu tive orando pela minha filha. e glória a Deus. E na força do louvor, é tudo que a gente vive, sabe? A gente sabe como entrar na presença de Deus, como viver essa força do louvor, ser vestido dessa força. Então, são realmente três músicas icônicas dentro do Renascer Preise. E o Renascer Preise 20, ele é, ele traz tudo isso. Traz esse marcado, traz a certeza de que mesmo que você não veja, que há anjos ao seu redor e que deserto, não é pra chorar. Mas é pra se preparar pra viver os maiores milagres da sua vida. Amém? Nunca chega atrasado, né Bispo? Nunca, jamais. Adiantado às vezes também não, viu? Mas atrasado nunca. E ele tem uma hora, que muitas vezes não é a nossa. A gente já tá achando que tá atrasado, mas ele tá na hora certa. Bispa, qual é a maior dificuldade de produzir praticamente um projeto por ano, né? Eu sei que vocês têm mais de 20 anos de ministério, mas são 20, é muita coisa Bispa. É muita coisa mesmo. É difícil um grupo que fique junto. Eu tenho pessoas que estão desde o primeiro comigo, todo esse tempo. Olha, hoje em dia eu tenho é facilidade. Porque são meus filhos na fé, tem o mesmo espírito. Então, eu sou muito ajudada pelo grupo. Eu comecei, quando nós começamos, eu que compunha, eu que fazia arranjo, que tudo. Hoje, não. Eu tenho meus filhos espirituais que já trazem muita coisa, sabe? E acrescenta demais. Então, na realidade, hoje eu tenho mais facilidade. Já tive muitas dificuldades, mas agora eu tenho facilidade. Glória a Deus. Gente, maravilha. Então tá aí pra vocês Bispa Sônia, querida gata. Falando aqui pra gente do Super Gospel, é isso aí. Betel, 20º projeto do Renascer Praise, pela Universal Music Christian Group. Tchau, tchau.